Você tá shopping sentes? Bora! Eu dei um beijo nela E chamei pra passear A gente fomos no shopping Pra molde a gente lanchar Comi uns bichos estranhos Com um tal de gergelim Até que tava gostoso Mas eu prefiro a empim Quanta gente E quanta alegria A minha felicidade É um crediário das Casas Bahia